Olha, o seguro-fiança usado como garantia em contratos de aluguel tem novas regras. A gente vai conhecer essas regras agora, vamos até o Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago, que vai explicar pra gente. Alessandra, bom dia pra você. Quais são as principais mudanças? Oi, Carla, bom dia. É isso mesmo, foram estabelecidas novas regras para a criação e a comercialização de seguro-fiança para quem deseja alugar um imóvel. A cobertura básica desse seguro garante o pagamento de indenização ao proprietário pelos prejuízos causados por atraso de pagamento do inquilino e outros danos. E o seguro-fiança alocatícia pode prever outras coberturas, como o pagamento do condomínio e IPTU. Só que isso é facultativo e deve estar previsto no contrato. O seguro-fiança pode ser contratado por apólice individual ou coletiva. Prazo de vigência deve ser o mesmo do contrato de aluguel e, se ocorrer o término antecipado da alocação, a pólice é cancelada. As novas regras já foram publicadas no Diário Oficial da União e as seguradoras terão um prazo de 180 dias para se adequar às mudanças. Carla, vou aproveitar também para te dar parabéns. Um ano maravilhoso, com muita alegria e muito amor, viu? Obrigada, Alessandra. Quero dizer também que você é muito bem-vinda aqui ao Brasil em Dia, tá? Muito obrigada, bom trabalho para você no dia de hoje e bom dia dos namorados também.